O ano inteiro, com amor, com carinho, por esse pavilhão e por esse chão maravilhoso que a gente tem. Não tem outra data para fazer isso acontecer. Em busca do título, eu quero vocês cantando com a maior força do mundo. Porque hoje não tem outro dia. Hoje é o dia da gente tentar ganhar esse campeonato. E nós vamos conseguir, com a força do nosso canto, mãozinha para o alto. O brilho do olhar! O brilho do olhar! O brilho do olhar! Vamos lá, rapazada! Vamos com Deus! Vamos com Deus! Cê sabe, vai subir, hein! Vamos com Deus! Vamos lá! A lua é profunda, viradouro! Eu não escutei direito! A lua é profunda, viradouro! 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 Olha, viradouro! Chega! No 3, olha essa de vocês! 1, 2, 3! A lua é profunda, viradouro! Eu não escutei direito! Vamos lá, papo, viradouro! 3, olha esse de vocês! 1, 2, 3! A hora é essa! Ela viou, ela viá É o ninho da serpente, jamais tem de afrontar Ela viou, ela viá É o ninho da serpente, preparado pra lutar Arroubou muito bem, arroubou muito bem Destila seu axé, na alma e no coro Derrama nesse chão, a sua proteção Pra vitória da viradouro Arroubou muito bem, arroubou muito bem Destila seu axé, na alma e no coro Derrama nesse chão, a sua proteção Pra vitória da viradouro Eis o poder, eis o poder que nasce já na guerra Busca vencer essa guerra, a força do futuro Acho que abençoa o amor e ele Terra pra renascer Toque de água, realta de preta-pulha Coloquei forma de mulher Mulher foi de liberdade, de tinta de galmé Já sangrou o oceano, do céu que criou fora No Brasil mais africano, oura de equipe É que a casa de fogo, a tabaco e a baria E a época da ria, temperando o meu pé Centenário fundamento A faixa da vida, semente de uma legião É que a casa de fogo, a tabaco e a baria E a época da ria, temperando o meu pé Centenário fundamento A faixa da vida, semente de uma legião Fica em mim, fica em mim A irmã dele, que venci, eu adoro A força, entende, de um tempo E toda luta me doura A semente, eu não tenho que engordar Arco-íris que no céu vai clarear Aí... Que seu veneno seja meu poder Esse que corta o amanhecer Sagrado com pé puxou Quando o ciso respeitam Gravam pela fé E os seus flores geram o seu avé É a mafiou É a mafiá É a mafiá É o lino da serpente Jamais sem te apontar É a mafiou É a mafiá É o lino da serpente Desmarrado com pé Arroba, arroba, arroba Arroba, arroba Arroba, arroba Arroba, arroba Este lance é o axé Arroba e no couro Derrama nesse chão A sua proteção É a vitória do viradouro Arroba, arroba Arroba, arroba Arroba, arroba Este lance é o axé Arroba e no couro Derrama nesse chão A sua proteção É a vitória do viradouro É o lino da serpente Desde o poder que nasceja na terra Os praves ser essa guerra A força do volume A suaösia A sua proteção A boa iê Corretão E essa pra me nascer É a vitória do chão É a vitória do chão O que a gente pode mulher O levante de liberdade De quem tá de rar E o que a gente pode vir No Brasil O que a gente pode for No Brasil Mais afinal O lugar É a vitória É a cancha de corcão Acabate na Bahia E a época Rinha E a pele A que me adicante O cão não desce Sem ter nada De rito É a paixão da mina Semente de uma legião de fé É que a casa de vovô, a tabaco e a maia E a época rainha, herdeira do caloflé Centenário fundamento da costa da mina Semente de uma legião de fé Viva em mim, vive em mim A irmã da inimiga foi o seu ador A força é de tecumê e da luta minou Mas se a gente anda, eu tenho milhão Arco-íris que você vai clarear Aí, que seu veneno seja meu poder Eu sei que quando o amanhecer Se agrade o comer, puxou Rodos e seu respeito, cramam com a fé E os tomores anevam seu a fé É a lávia, é a lávia É o ninho da serpente, já gostei de afrontar É a lávia, é a lávia É o ninho da serpente, preparado pra lutar Arrobo foi meu pai Arrobo foi também Estima seu axé Dá-lhe no coro Levando no chão A sua proteção A vitória dá vir a todos Arrobo foi meu pai Arrobo foi também Estima seu axé É a lávia no coro Derrame no chão A sua proteção É a vitória dá vir a todos Amém.